Bom dia pessoal, hoje é o dia dos prémios de vídeo, tive que voltar até à casa onde fizemos as gravações porque o realizador do filme ficou com o meu cartão e por isso sem cartão não há vlog, não há vlog. Portanto, bom dia, vamos agora, vou só levar aqui, bom dia! Bom dia! Não se vê a minha cabeça. Pronto, já se vê a tua cabeça. Pessoas com dois metros. Calheira. Bem, vou agora levar o César então aos bairros e vou então para os prémios de vídeo, vou apanhar então depois um metro até à avenida, que é onde está o cinema São Jorge e o meu irmão já está lá, por isso vou lá ter com ele. Portanto, isto agora é acelerar que ele só está lá à minha espera, portanto, bora lá! Música 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 Mas pronto, olá. Pronto, agora, olha, depois passem pelo canal da Rapariga do Chalice que vai estar aqui na descrição. É fixe, passem lá. Olá! Olá do Lerge, olá do Lerge, olá do Lerge. Vai em toracinho? Não. Essa é a linha. Essa é a linha. Olá Zeque! O que é? Olá! Gente! Meu Deus! Tu! Tenho que filmar este momento! Vlogception! Eu adoro os vídeos dela! Eu adoro os vídeos dele! O link do canal dela vai estar cá em baixo na descrição. Passem pelo canal dela por favor, adoro as vídeos dela. Passem pelo canal dele, deles também, adulto também, acho que fazem muito bem. Tchau! Tchau! Passem pelo canal! Tchau! Eu estou no outro volar! É! Gente, olhem o que é que ela tem, é uma capa dos Minions. E a imagem que eu vou mostrar assim, é uma imagem exclusiva, porque é o que vai ser o site. Portanto, agradecer aqui e não tirar as fotografias. O que é que estás a achar? Estou a achar fantástica, acho que lá gente viu o vídeo aqui. Música Como é que estamos, Thiago? Fico aqui. Passa pelo canal do Thiago, vai estar aqui na descrição. Ele canta. Muito bem, não. Olá! Conhecem? Conhecem? Os cozinheiros mais famosos de Portugal. E aí a Cudoras? Fá sempre pelo canal deles. Encontrei o pessoal que subscreve o canal. Digam olá. Mandem bem-vindos. Bem-vindos. Pessoal devem ter vindo também aos vídeos. O que é que estou a fazer em casa? Desde já. Passa um barulho! Olá, Cus! Pode haver quesitos a vez nos vídeos também, mas sabes? Olá, Cus! Não há estrelas no mar não. Não há estrelas no mar! Olá, pessoal. Fácem no canal do pão com queijo. Vão lá ver a... Vão lá ver a... Vão lá ver a Joana. E o resto do pessoal do pão com queijo. Passem para lá para o canal. Falta um! Feste um pouco atrasado, pá! Passem para o canal deles, pessoal. Não tais o sexy! Estão a me picar, caralho! Passem para o canal deles, pessoal. O nosso canal... Vá no YouTube! Vá no YouTube! Olá, mulers! Olá! Ero, pessoal! Olha a minha ideia! Se eu faço raio pessoal e não o Natal faço raio pessoal. Vá no YouTube! Então, até amanhã são jogos! Até amanhã! Meu Deus! Temos deие! Temos deие! Temos deие! Temos de! Temos deие! Temos deие! Diz, eu sou o peito, né? É, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Diz, até amanhã... Ah... Ah... Vá, até amanhã. Eu ia me chamar de Jonas. Eu não discuto isto, ok? De triste. Nada mais porque eu não sou tão básico como o Jonas. Foi mesmo sem querer. Será que acabou de ser que não era básico? Até amanhã. Até amanhã, gentinho. Adiós! Hey ho, pessoal. Estamos aqui para o segundo dia dos Prémios Vídeo. Estamos aqui à porta do Cinema São Jorge, a dirigirmos. Meu irmão está para trás, ficou para trás para falar do telemóvel. E isto já está composto, já há pessoas aqui. Por isso... Bora lá, mais um dia. E já agora obrigado a todos os que estiveram cá ontem. Por isso, bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá. 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 Somos perfeitos, não é? Já viu? Desculpa. Desculpa. Isso é básica. Chegas e não dizes nada. Não quero parceria. Não quero saber. Pão com queijo. Pão com queijo. Olá. Estamos despojados. Pão com queijo. Vocês vão para o lado de pão com queijo. Pão com queijo. Ligalhas. Que digita, vi o teu vídeo ontem. Estamos? Estamos? Não, estamos. Não, não. Está numa da noite. Achas que vais ganhar? Não. 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 Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Então bom dia. Bom dia pessoal. Então ele está pronto para mais um dia? Eu, pessoal. Olá. Olá. Me trouxeram um prender. Um prender. Não, não, não. Olá. Olá. Muito obrigado por assinares o meu cartaz. Nada, na boa. Subscreva o canal do Bruno, portanto cliquei na cara dele. Não, subscreva o canal dele. Adeusão. Muito obrigado. Força para o nosso canal, sério. Sempre ok. Obrigado. Gangue da Moda. E de repente, Gangue da Moda, assim ó. Vai uma pessoa vai assim dos vídeos, olha, Gangue da Moda. Tchau, tchau, tchau.